Olá, meu nome é David Ruiz, eu sou curador da área de desenvolvimento. Nessa edição de 2012, além de todas as trilhas que são bem-sucedidas em desenvolvimento, a partir de desenvolvimento móvel, desenvolvimento PHP, .NET e tudo isso, queremos dar uma ênfase maior à questão da mobilidade, ou seja, dar alternativas para quem deseja desenvolver para iPhone, para Android e não conhece nem Java e nem Cocô. Queremos também focar na questão da usabilidade, a questão de pesquisa, de interface, como trabalhar isso dentro do seu código e diversas novidades, atividades complementares, concursos. Vai ser uma edição bem divertida, conto com o apoio de vocês, campuseiros. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma